DJ Bateia DJ Bateia DJ Bateia DJ Bateia Tá na vinha, vai te dar dor de cabeça E encha, encha, mostra como ela faz Depois de alguns dias tu vai tá perdendo Senta, 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 senta Playway Explosion, o Ferraz, oh baby Ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, senta Agora mãe, vem gostoso, vem, vem Provoca, castiga, machuca, excita Ela senta, 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 ela senta E aí, viu? Lá vai, lá vai, se tá agora vai Lá vai, lá vai, se tá agora vai Garantidum E aí